Galerinha, começando mais um vlog. E ó, hoje vai ser o Máscara, Chicona e Fofão. Gente, eu vou deixar o link do canal dele, viu? Do Fofão. Vocês vão lá e inscreve no canal dele, tá? Acho que é aquele ali, John. Ó, bem ali, ó. E galerinha, hoje a gente vai numa carreata e vamos estar gravando pra vocês como que vai ser. Uma hora depois... Pois é, tá pegando fumo. Nossa, Deus. Rebacos, Carzeiro. Agora, galera, vamos fazer carreata. Estamos aguardando, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. 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 Vamos lá.